Bem vindas ao canal Lacinhos da Duda meu nome é Kátia Dourado idealizadora desse projeto que vem devagarzinho ganhando o seu espaço hoje nós vamos fazer essa tiara pom-pom essa fofura aqui que agora eu me cantei com o mundo pom-pom panda então a gente vai estar fazendo a gente porque eu tenho certeza que você vai fazer também essa tiara tão fofinha gostosa que eu tenho certeza que vai agradar muito o mundo infantil e nós vamos precisar de um material que é básico para quase todo artesanato a gente vai estar precisando usar esse tipo de material que é a cola quente e a cola de silicone free quente linha agulha régua tesoura isqueiro sempre é o material básico a gente criar um laço a gente você tem que tá com isso aí tudo pertinho de você para poder agilizar o serviço a cola super quente né a tesoura bem amolada um isqueiro para poder selar as fitas e a linha agulha já está aqui já preparada para a costura E também nós vamos precisar de um material para fazer a tiara já é outro material a gente vai precisar de uma cartela com imagem panda tiara forrada um pompom esse eu comprei na loja de bijuteria na irice biju um pompom branco né eu comprei o branco para fazer o rostinho do panda esse pompomzinho preto mini para o nariz e o médio para as orelhas e também separei aqui cinco pedaços de de fita de 30 cm cada uma eu vou fazer o laço duplo e vou botar esse pés ponto essa de pés ponto da Sinibu vou colocar ela para fazer um acabamento então eu começo selando as fitas eu vou fazendo a selagem mas depois vocês vão ver que sempre precisa fazer os últimos acabamentos mas aqui para não ficar desfiando a fita é melhor logo fazer a primeira parte né a selagem da primeira parte a fita de 38 então aqui eu quero deixar essa minha fita larga de 8 cm 8 cm então eu vou emendar uma na outra e vou deixar um espaço de um centímetro mais ou menos para colocar a cola como não vai ficar ficar visível posso botar a cola que não vai manchar a fita de cima já faço aqui a marcação já vou vendo a largura para ficar toda do mesmo tamanho e aqui eu vou fazer agora a parte interna que é o branco eu vou forrar ela de branco vai ficar na parte interna faço do mesmo jeito só que eu quero deixar deixar um pouquinho do branco aparecendo só para dar um charme mesmo na peça aqui eu vou medindo para ver se tá tudo igual colo uma na outra vendo ali se tá certinho aqui também não tem um problema boto a cola na cola de silicone fria e vou puxando a porque eu quero que apareça só um milímetro mesmo do branco para dar um charme aqui eu corto de novo para poder fazer o acabamento aí você vai selando para não ficar peça desfiando né que fica muito feio aqui eu faço a marcação do centro para a hora da costura me facilitar agora eu pego mais 30 cm da fita de pés ponto coloco a cola em cima do pés ponto para não manchar peça coloco em cima do pés ponto preto aqui eu vou ver se ainda precisa precisa fazer algum recorte precisa sim aqui eu meço para ver se tá todos todos os lados iguais e continua lhe selando para peça ficar sem nenhum fiapo e aqui eu já vou colocar no meio e vou fazer os pés pontos eu costura normal então vai um dois três quatro quatro cinco e aí e seis e sete oito observe que eu olho bem a distância de um ao outro para poder ficar o franzido bem certinho né então aqui eu vou já vou dando efeito do laço vou apertando vou olhando aqui qual o lado melhor qual o lado que eu vou botar para cima e qual a parte que eu vou colar na tiara do ajeitadinha aqui já no laço é assim que eu quero mesmo já vou centralizando aqui e agora eu vou fazer o acabamento do laço peguei essa fita também tá da lurex nessa com brilho e é lurex ou agitex agora não sei acho que é lurex e aí ela é meu felpudinho adoro essa fita para acabamento começo pela parte externa ó já vou arrumando o laço e agora já vou prender ela aqui no na tiara que já tá forrada forra o que era forrada o tiara colorido do jeito que você quiser então eu apoio ela colo seguro bastante para poder a cola esfriar porque a melhor cola de silicone é aquela aqui você aperta ela e ela cola mesmo por vontade então aqui eu centralizo ó e já vou fazendo o acabamento eu dou mais uma volta vou ajeitando aqui o verso já tirando a cola e eu vou dar mais uma volta para ficar mais resistente e aqui eu já boto a cola o acabamento eu vou fazer na frente porque eu vou colocar o panda e assim vai fechar o acabamento ali não vai ficar nada de rebarba lá para trás então arrumo aqui o lacinho eu posso também abrir ele um pouquinho ele para ele ficar meio fofinho e ele vai ficar lindo porque dentro ele tá com a fita de cetim usa a fita que você tiver aí eu tenho certeza que vai ficar lindo e agora eu pego uma cartela das minhas cartelas pego a imagem da do panda vai cortar separar os olhinhos separe os olhos corte com bem firmeza segurando e girando a peça gire a peça separe os olhinhos e aqui também eu aproveitei o focinho da peça você também pode estar aproveitando a orelhinha do panda caso você queira economizar nos pompons mas como eu tinha pompom aqui claro que eu fui usando o que eu tinha o que eu tenho aqui né a gente tem que reaproveitar tudo que a gente tem no nosso ateliê no nosso cantinho para tá não tá gastando é correndo sempre para uma loja para um armarinho para comprar tudo que tá faltando vou agora para o meu assim ó lá generosa mesmo eu economizo e agora eu vou mais ou menos ver a distância dos olhos e das orelhinhas eu faço uma cavidade com meu dedo mesmo e coloco um pouquinho de cola um pouquinho não pressionam bem coloco o suficiente para não tá também é grudando a esse frufruzinho do prom do pompom né então já cortei de vida que é cola quente que eu detesto colar pistola compridona desequilibra minha cola eu fico agoniada sou nervosa aí eu vou agora aqui já vou dar uma sopradinha para poder ver onde eu vou colocar os olhos preste atenção o olhinho lado do olhinho é a parte de dentro do branquinho aí eu vou colocando e vou pro cavando fazendo uma cavidade para ele ficar bem fofinho já tá ficando fofo pega o focinho e agora centralizo passo sopro passo um pouquinho de cola e vou com a cara e a coragem e com os dedinhos morrendo de medo de colar um dedo pronto já está quase pronto e aí eu vou atrás dos meus lacinhos de calcinha aqueles lá mas antes eu colo os olhos devagarzinho com cuidado para não ficar torto eu vou sempre colocando abrindo espaço com o dedo observando sempre que a manchinha do olho fica para dentro ele é tipo fica tipo parecendo um míope né usar o olho e aí eu vou fazer colocar o focinho o focinho que eu também recortei da cartela pensei botar uma boquinha mas eu achei que já tá cheio ficando cheio de coisa demais abro um cantinho aqui e posiciono focinho esse focinho eu fiz reaproveitando a cartela o outro laço eu fiz o focinho focinho o pão-pão-pão acho que ficou legal também e é na verdade o negócio é soltar a imaginação tá vendo aí esse mundo lúdico mais colorido mais infantil mais fofo e as crianças eu tenho certeza que que elas vão amar porque a criança gosta mesmo é de cor é de bichinho é de mimo aí eu vou pensando eu vou falar em mim vou colocar o que uma coroinha para ficar alcinha alcinha panda princesa né então eu busco aqui vejo qual é a coroa que eu tenho que melhor casa ali né eu achei essa linda mas é muito pequenininha e é uma peça mais cara então eu não vou usar ela vou usar olha essa como é linda gente essa peça é linda 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 mas e se botar o lacinho ele some então eu queria queria não eu quero uma coroia uma coroia uma coroinha maior então vamos lá coloca essa coroa e faço acabamento com um lacinho tá ótimo não não tá ótimo porque ela tem um fundo azul e eu não consigo tirar esse fundo azul eu consigo não sei então esse daqui tem que colar com fundo né um fundo direto em algum lugar para não ficar aparecendo um verso esse negócio azul desiste minha filha que você não vai conseguir fui não hoje eu não tô pra tá fazendo teste de nada aí eu pego aqui um botãozinho um botão coroa e tiro fundo vou retirar o fundo para poder tá usando aqui com a tesoura mesmo é porque ele como ele é maiorzinho se eu colocar o laço esse lacinho de pó a eu vou fazer uma é uma um contraste aí de cor né porque já tem um pés ponta agora eu uso um pó a fita lisa nossa muito encantada com essas cores com preto branco e esse pink é um rosa meio chiclete sei lá meio né um tá lindo acaba que faço a cavidade Zinha com meus dedos mesmo para tá inserindo aqui colocando a minha coroa como ela é um botão ela é mais larguinha embaixo ela mais lá que ela sustenta aí eu puxo também o feltro foi o pudo feito não foi o pudo e depois coloca o laço olha que mimo muito lindo adorei adorei a criação dessa peça espero que vocês tenham gostado pronto basicamente é isso aqui poderia colocar uma boca sim mas eu vou deixar sem a boquinha porque ele tá no silêncio tá calado tá feliz que ele tá procurando a sua dona perfeito seu par perfeito então aqui o célula diminui um pouquinho um laço para não ficar com as pontas ultrapassando ali os olhos e aqui eu vou colocando e colocar o lacinho que só para fazer um mimo se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o like compartilhar com as pessoas que gostam que tem vontade de aprender algo diferente que gosta de artesanato como vocês sabem que um projeto onde a gente tá ajudando também crianças né famílias que precisam de algo além de um apoio emocional então conto com a ajuda de vocês para tá aí colaborando participando se escrevendo espalhando coisas lindas e olha para isso observe que no outro eu coloquei nesse aqui que tem os dois lacinhos na tiara branca eu coloquei um pompomzinho mini e já nesse outro que tá mais armadinho eu coloquei o focinho aproveitando a imagem do papel mesmo então vou ficando por aqui com essas maravilhas mostrando a vocês as minhas cartelas olha essa cartela vem com 9 imagens dá para você aproveitar bastante essa essa coisa só é uma ideia do que possa você pode fazer com ela e tem um também outros tipos de cartela né tem uma cartela rostinho que essa que vem com 6 rostinhos ela mede de 10 10 por 8 mais ou menos por causa do lacinho dá para fazer aquela tiara que eu mostrei no vídeo 10 por 8 então aquela é a tiara lateral só do rostinho com lacinho 3D e também tenho esses aqui que para a gente está fazendo a a base de do centro do lacinho Eita que eu cheguei com meu pompanda então é isso aqui gente hoje eu vou trazer essas maravilhas essas fofurices espero que vocês gostam compartilhe o próximo vídeo deixa aqui no comentário ou se você que que você achou dessa nova novidade será se essa moda pega se pega em um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau